Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Fernandes, sou o Brooker Advisor aqui da Orla Experiência Imobiliária, trazendo para vocês mais uma experiência fantástica, numa cobertura aqui no setor marista. Um imóvel verdadeiramente AAA, e eu vou falar para vocês o porquê. Imóvel exclusivo, com localização premium, no setor marista, próximo ao Parque Areião, Ricardo Paranhas, são 405 metros, pessoal, você tem ideia do que é 405 metros? É praticamente uma casa suspensa, tá? São 4 suítes, 4 vagas de garagem, além de um escaninho, e todo o luxo que só a Opus traz para vocês aqui no Goiânia. Pessoal, e além de todas essas vantagens que eu já apresentei para vocês, nós estamos com uma excelente oportunidade de negócio, e que eu vou contar para você, assim que você me ligar. Fique te aguardando.